Pessoal, voltamos, andando com sequência no blog do Fábio, de bom debate. Dessa vez vamos debater o grupo D, de Alemanha, Gana, Austrália e Sérvia, e o grupo E, Holanda, Japão, Dinamarca e Amarões. O grupo D tivemos a Alemanha com 6 pontos, Gana com 4 pontos, Austrália 4 pontos e Sérvia 3. Não posso deixar passar despercebido que no programa anterior os dois afirmaram que ia ser Alemanha e Sérvia. Eu fui o único que apostei no futebol africano com a Gana. O que fala desse grupo D? Acho que a Alemanha não é surpresa, para mim, ela ser a primeira dessa chave, ela estar com 6 pontos. Não fez uma grande participação no grupo de chaves, mas acho que ela não é surpresa. Esse problema foi Gana, mas Gana vai representar bem o continente africano. Sérvia decepcionou um pouquinho, mas com 3 pontos, vai ser 4 lugares, o que a Austrália ainda foi melhor. Mas acho que Gana vai representar esse povo africano que está fazendo uma festa tão bonita aí para essa Copa do Mundo. Vai receber o apoio de toda a torcida africana, todo o continente, é o único país que está representando os continentes africanos. Isso, é como na Copa passada, Gana foi o único país africano que passou as oitavas. Não, a Gana é pelos Estados Unidos, é um jogo que a gente não tem como prever muito, apesar que os Estados Unidos é favorito, né? Enfrentava um grupo mais difícil, e a gente conseguiu participar sem primeira situação. A Alemanha, para mim, ela confirmou o favoritismo dela. Teve um pequeno vacilo contra a Sérvia, que ela perdeu um jogador a menos a partir dos 30 minutos do primeiro tempo. O Klaus fez falta. Jogar com 10 é complicado, fora que ainda a Alemanha perdeu um pênalti. O Klaus perdeu um pênalti. A Austrália, para mim, foi a que decidiu a classificação do grupo, porque ela foi goleada pela Alemanha, fez o saldo de bolsa que a Alemanha precisava. Empatou com Gana, deu um ponto com a Gana, e um jogo que ninguém esperava era vencer a Sérvia. Porque a Sérvia, com empate, classificava. E a grande decepção acabou sendo a Sérvia mesmo, mas se somarmos, se juntarmos a Sérvia e Eslovênia e voltarmos a ser o Guslava, teríamos 7 pontos e o Guslava é classificado. O país classificado. No primeiro lugar ainda. No primeiro lugar, a Austrália foi o fiel da balança, né? Isso, ela que decidiu o segundo classificado. O primeiro classificado, ah, é o segundo, entendeu? O segundo classificado. Que tomou um vareio de bola da Alemanha e equilibrou os outros dois jogos. E a Austrália, que na Copa anterior, se classificou no grupo do Brasil, para as oitavas de finais, e foi eliminada pela campeã Itália, um pênalti muito duvidoso. Ou seja, dessa vez ela novamente se deu bem contra os times de Guslava, na final, ela ganhou na Proácia. Ganhou na Proácia. E o grupo foi decidido no saldo de gols. 4 pontos para a Gana e a Austrália. Gana com 0 de saldo e a Austrália com menos 3. Para ver que a goleada na primeira rodada que ela levou da Alemanha pesou muito na classificação. Eu acho que a Austrália não... Ela já chegou na Copa meio desacreditada. Ela não levou o pé que ela pudesse classificar. Por isso que ela foi tão... Ela não foi tão mal porque ela chegou com 4 pontos também, mas foi mal porque ela teve saldo menos 3. Aí, por isso que a gente falou que levar a goleada em Copa é ruim. E é um torneio rápido. Ou você joga ou... O saldo de gols faz muita diferença. Sérvia, a decepção desse grupo... Só que a Lost, antes de vocês falarem, a Austrália e a Sérvia, eu acho que não apresentou nada de excepcional para avançar de fase. A Austrália também não tinha muito o que apresentar. Mas a Sérvia, para mim, foi uma decepção. Ela tinha bons jogadores. Não eram nenhum dos craques, mas ótimos jogadores que jogam time de ponta da Europa. E ela ficou devendo dessa vez. Uma decepção, né? Por isso que a gente volta a repetir que o Pet fez falta nessa sérvia. Ele vai fazer sim. O Pet não tem jogador na Sérvia, a Iguoslávia... Todos aqueles países que se transformaram, não tem jogador melhor que o Pet. Grupo D, Alemanha 6 pontos. Gana 4 pontos. Austrália 4, Sérvia 3. Esse do grupo D. No grupo E, Holanda, líder 100%, 9 pontos. Japão, 6 pontos. Dinamarca 3, Camarões 0 pontos. O Lanterinho é o primeiro eliminado da Copa. Nós três, no programa anterior, sempre falando a opinião que nós demos, afirmamos Holanda e Camarões como segundo classificado, erramos feio. Erramos feio. Eu ainda achei que Dinamarca ia ligar com Camarões, mas Camarões foi, talvez, o time africano que mais decepcionou. Se não, o time africano que mais decepcionou. Porque tem uma equipe forte, todo mundo sempre aposta em Camarões, e ele não somou nenhum ponto. O time, teoricamente, jogando em casa, ter três derrotas na Copa, e enfrentar times que não tem tanta tradição, apesar de a Dinamarca, na Copa de 86, ter desenganado no futebol, mas parou ali. A chamada Dinamarca. Mas são equipes que não tem tradição no futebol. Camarões é um dos times africanos que mais tem tradição. Perder para o Japão, eu achei brincadeira de Camarões. O Japão, que até então não tinha ganhado um jogo de Copa do Mundo fora do próprio país, quando se enganou a Copa do Mundo. Então, a Holanda, nós mesmo afirmamos 100%, foi confirmado, apesar de já ter enfrentado dificuldades, mas a surpresa, talvez, da Copa tenha sido o Japão. Não só ele, eu ainda vou falar de uma próxima surpresa, mas o Japão, ele se deu bem, e agora pega um jogo difícil o Japão. O Paraguai, que é uma equipe que também sempre que dá trabalho. Duas brigas boas. Do grupo E? O Lundão, eu já tinha apostado, confirmou. Camarões é decepção, ficou em último, como no grupo C e B&A, que foi a maior decepção do Japão. Isso é bem, deu. Muito bom time. Eu acho que do time... Um time japonês. Aí, muitos melhores. Os times orientais, melhor time. Ele tem um contra-ataque muito bom, o Japão. Joga bonito. O Japão e o Lundão, os classificados, vamos debater na fase de oitavas de finais, um pouquinho mais extenso a parte das oitavas de finais. Dinamarca e Japão. Dinamarca e Camarões, os dois eliminados do grupo E. Decepção dos dois, que não apresentaram nada de nenhum futebol. Dinamarca só conseguiu atrapalhar o grupo inteiro. Não apresentou nada de nada na Copa do Mundo. Nem ela, nem Camarões. Camarões pior que a Dinamarca. Camarões pior ainda. O pior africano. Eu acho que foi o pior de todos na classificação geral. As viúvas de Roger Milá. Encerrando o grupo D e E. Alemanha, no grupo D. Alemanha 6, Gana 4, Austrália 4, Sérvia 3. No grupo E. Holanda 9, Japão 6, Dinamarca 3, Camarões 0. 0 pontos. Vou fazer mais um intervalinho. Só não podemos deixar de falar da Lord Mudanças, que está apoiando o nosso programa. Telefone 2090-8080 ou site www.lordmudancas.com.br. Intervalinho rápido e já voltamos.